Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dalva Nascimento, gestora da Pestalozzi de Parintis, e nós estamos aqui para fazer um convite muito interessante a vocês. Neste sábado, dia 16, nós estaremos fazendo uma participação especial na Feira de Cultura e Economia Criativa. Eu sou a professora Dalva de Igreja, essa é a nossa aluna Rosleia, e estamos muito contentes de fazer parte desse projeto incrível do governo do Estado. Agradecemos à Secretaria de Cultura e Economia Criativa pela realização desse grande projeto e pela oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho. Esperamos por vocês aqui no Centro Cultural de Parintis, no sábado, dia 16 de setembro. Será imperdível!